Um, dois, vai! Galinha, mané! Toma, galo! Bota outra! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim. Eu conheço de bula! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Vai, garoto! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Vixe, que largada! Um, dois, vai! Dá outra, patinho! Um, dois, vai! Ai! Ergue outra, meu freguês! Que passada foi essa, Jesus? Um, dois! Vai, garoto! Um, dois, vai! Tchau! 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 O que eu sou que? Tchau! Vai pra aqui de tartaruga! Um, dois, vai! Êêê, tá chocando! Êêê, já cortou! É só o do cabresto! E aí? Eu estou sozinha! Quando a hora que você gosta? Um, dois, vai! É só o do cabresto! Tá com medo? Nossa, velho! Um, dois, vai! Caiu, hein! Ô, 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 ô! Larga ali, larga ali! Larga ali que eu vou aí buscar a tua lágrima! Nossa, que tapa! Aproveita e grita! Ah, não, agora o Gogo travou! Pô! Nem sentiu o cheiro! Ué! Tá maluco, cara! Muito puxão, separamento de mão! Eu isolo meu pião! Tá puro, mendigo! Meu serau tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Ai, toma, coxa de pepira! Um, dois, vai! A mão vai tomar sacode! Caiu o pedelo, vacilão! Um, dois, vai! Vai, cagão! Toma, que é de graça! Bota outra, pato! Um, dois, vai! Bora, marimba! E aí? É a abraçada mortal, meu garoto! Eu sou o homem mais! Um, dois, vai! Vá! Tchau.